Oi pessoal, meu nome é Marcele, eu sou médica veterinária aqui da Vichimania. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados com os pets durante a primavera. Então com essa mudança climática aumenta muito a casuística de animais que apresentam problemas dermatológicos, nos respiratórios, na pele e também de algumas doenças que são transmitidas por mosquitos. Então hoje eu vim aqui dar algumas dicas para vocês de como a gente prevenir e perceber que os nossos animais estão com essas alterações. Se o seu animalzinho começar a apresentar uma queda de pelo muito intensa, se ele começar a ter falhas de pelo, é o momento de você trazê-lo para uma consulta veterinária. Nessa troca de estação é normal os pelos dos animais caírem um pouquinho mais do que o normal, mas não é normal ter falhas. Então se apresentar esse tipo de alteração, nos procure. Temos que ter muito cuidado também com os animais que desencadeiam crises alérgicas respiratórias. Então se o seu animalzinho começou a tossir, está aumentando os episódios de espirros, se está respirando de uma forma mais ofegante, mais cansada, recomendo também trazê-lo para um check-upzinho, tá? Precisamos prevenir pulgas, carrapatos e doenças transmitidas por mosquitos. Então fique atento se o remedinho para pulgas, se o remedinho para carrapatos está atualizado, tá? Bem importante, porque nessa época do ano esses bichinhos aumentam, né? Pela sua proliferação. Precisamos também ficar atento a usar produtos repelentes, porque nessa época do ano doenças como a leishmaniose, girofilariose, acabam aumentando muito a incidência. Então proteja seu cão, siga as recomendações do seu veterinário para utilizar as melhores terapias individuais que são pensadas por seu animalzinho.